LALALALA LALALA OH 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 LALALALA LALALA Estamos no carro do avô do Ki Porque o Ki vai fazer algumas coisas no carro do avô dele E agora estou indo pegar a Kati Minha amiga loira mais linda do mundo Que a gente vai pro ANIMAIA Olha a minha roupa Eu não consigo mostrar tudo, mas... Minha roupa é japonesa A coisa mais parecida com a japonesa que eu achei em casa Estou lindo Eu não sei o nome dele, mas é da Bruna Tavares Porque se não você não puder perguntar Tanca, que batalha você estava usando quando você foi pra Nibaia? Aí eu vou falar, não sei Aí você vai falar qual é Aí eu não vou responder É o Espelho Mágico da Bruna Tavares A coleção Era uma vez o nome da coleção Mas é lindo amor Estou com a Kati Que saudade de minha amiga E vamos agora Para adentrá-lo No recinto! Meu cu tá piscando Carinhas Olha! Dois orelhas Em homenagem ao Ted Hoje Sou muito fã Gente Eu sinto que vou gastar todo meu dinheiro aqui Todo meu dinheiro indo embora Eu poderia comprar isso para meu melhor amigo Felipe, eu lembrei de você Olha esse Isso aqui é o que? É um peso? Ele iria pra balada com isso que eu bem conheço Bora gente, bora comer Porque duas horas Ou oito e sete O Ted chega Eu tô aqui Só que ainda nada vem uma pessoa falando que tá com cheiro de acarajé Mas tá A Bahia tem cheiro de acarajé Olha gente Comida! Cheguei! Comida! Cochinha! Tem cochinha? Tem que vai ter cochinha E eu quero comer uma coisa japonês Cochinha Olha gente É... Cochinha 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 Estou sendo forçada a largar meu vício de Coca-Cola Porque não tem E eu vou... Isso é um sinal Isso é um sinal Isso é um sinal Ah, mas... Eu tô tendo um inataque cardíaco Vem que ela é filha de médico Qualquer coisa, tá tudo sob controle Olha isso Olha... Gente, gente Pronta a forma 964 Essa Eu quero todas Tem muito pouca Gente 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 Eu tô Tendo uma epifania Pádio também São 100 dinheirinhos A maioria Tem da Mérida Ai, mentira Ai, mentira Tem da Mérida Tem da Mérida Tô um Cyberman Não não tá Não não Não, não Pera aí calma Calma gente Não Não, pera aí calma Tem um Draco Meio Draco aqui, eu mesmo Eu mesmo Tipo, eu Mas sabe o que eu queria? Tem o Daryl de The Walking Dead Fala, fala que você vendeu o Daryl Vamos brigar muito com você Eu quero o Daryl, eu quero ele fudido Ele todo zoado, todo ensanguentado Vou fazer assim, eu bato uma leitura e você rouba a peruca Tá bom? Tá muito linda Dá oi Gente que linda, que fofa A gente tem certeza que é o TED Tipo, certeza, eu vi o boné, eu senti Eu senti o cheiro do boné Eu não tinha né, mas aí era do cabelo aqui Eu tenho um certeiro, tipo, certeza Eu sou uma B. E olha gente Deadpool e o Cold Encontro épico demais Lora O que que tá acontecendo? Tavam com umas musiquinhas aqui O outfit dance Não, pera É Otaku Olha que coisa fofa Não comprarei, mas amei Gente, o TED chegou É gente, conhece isso? Estamos ouvindo a voz dela de longe, então vamos correr Tá aqui ela Minha namorada Quem chifa? Quem chifa esse negócio da minha? Ela é muito linda, vai Não, o beijo do finalzinho é Ali, ali 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 Não Começa o que você gosta, eu fico zoando muito, mas é muito difícil de ganhar dinheiro Demora muito, muito, muito Eu comecei a ganhar dinheiro depois de dois, três anos Sim E hoje com essa concorrência isso vai demorar ainda mais Então começa o que você gosta O dinheiro, a fama vem depois, é consequência Sim, eu e a Kat Estamos esperando pra saber se a gente vai conseguir encontrar o hotel ou não Deu uma pequenininha com o Michi Grit Mas eu, sinceramente, não sei se eu queria ir Sou muito fã, mas eu sei se eu pegaria Mas o organizador foi a ver Então me torcei pra que a organização do Oliva ia ser já top Era o momento mais esperado pra todo mundo que me segue no snap Que fizeram campanha e tudo mais É... Oi 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 Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu me apresentar primeiro Se apresente Minhas orelhinhas até entortaram Mas, gente Minhas orelhinhas até entortaram Mas, gente Eu consegui Ela conseguiu Finalmente eu conheci aqui Gente Muito, muito obrigada pra todo mundo que fez campanha Tudo certo Não consegui filmar Eu fiquei um pouquinho nervosa Não vou mentir pra vocês Não consegui filmar O Teddy entortou minhas orelhinhas Minhas orelhinhas foram entortadas pelo Teddy Então tá tudo sob controle Mas eu fiz snap, tirei foto Não tá tudo sob controle Ah Agora Tava cantando Dragon Ball na felicidade O cara interrompeu com um grito aleatório Tchau, amiga Estamos indo Dever cumprido Missão realizada Conhecemos o Teddy Tiramos self Liberdade É correr pelos céus Sempre unidos Vamos triunfar E a amiga me julgando Me julgando Vamos ver Meu valor Dragon Ball Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém Pra te provar Pra te provar O amor Que o mundo te dá É O mongon tá funcionando Esse Esse Não, gente Isso aqui é muito bom É chocolate From down under Tipo É um brownie chocolate com sorvete chantilly Pra que botar nome difícil Brownie chocolate sorvete chantilly Milagre Milagre Não Filho do capiroto É muito bom, gente É muito bom Mas eu vou tomar um refil de chá Só pra mostrar que não Vou pegar refrigerante Não consigo mentir pra vocês Mas domingo Domingo pode Não pode 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 Com esse corpo Uma surra de manhã e tarde e noite pra ela Pão Que que tem nesse pão australiano? Ainda Gente, minhas amigas são tipo eu Loucas Adoro E esse pão realmente tipo Não é de Deus Muito bom, muito bom Galera, ontem eu não consegui finalizar o vlog Porque eu cheguei tarde Fui dormir Mas queria agradecer todo mundo que assistiu o vídeo Queria dizer que foi um dia incrível na minha vida Que eu conheci o Teddy Muito feliz Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vlog Até os próximos vídeos, vlogs e tudo mais Tchau